O dólar voltou a disparar na Venezuela. Nos últimos cinco dias, o bolívar perdeu um quinto do seu valor em relação à moeda americana. A alta do dólar gera nervosismo com os venezuelanos buscando um porto seguro para seu dinheiro, o que aumenta a demanda de divisas. A taxa oficial saltou de 6,18 bolívares por dólar na última segunda-feira para 7,85 bolívares nesta sexta-feira, com a moeda nacional se desvalorizando 21%. O preço no mercado paralelo, referência em meio ao controle cambial em vigor desde 2003, ultrapassou a barreira de 9 bolívares por dólar. Depois, houve um recuo com uma intervenção cambial, como o Banco Central chama as injeções de divisas no mercado feitas pelo Estado para conter as taxas. Com as intervenções frequentes de divisas nos bancos, o governo do presidente Nicolás Maduro havia mantido uma certa estabilidade nas taxas nos últimos meses, depois que o bolívar se desvalorizou 76% no ano passado. Embora a Venezuela ainda sofra com uma das inflações mais altas do mundo, o crescimento dos preços havia desacelerado, em uma economia onde o dólar começou a circular livremente em 2019, depois de 15 anos. A inflação venezuelana no primeiro semestre foi de 48,4%, segundo o Banco Central do país. Obrigada. Obrigada. O que ele estava está presente? �